Oi meninas, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o aniversário da Manu! Meninas, eu também vou estar sorteando o último prêmio do aniversário da Manu! E agora vamos ao vídeo! Já vai! Quem é? É a Estência Isabela! Oi! Oi, tia Amanda! A gente veio para a festa da Manu! Ah, entra meninas! Ah, espera aí, que eu vou pegar os presentes lá no carro da minha mãe! Onde a gente pode deixar os presentes? Ah, pode deixar que eu coloque aqui na caixa para vocês! Muito obrigada! Tia, cadê a Manu? Ah, eu estou terminando de trocar ela! Mas venham, senta aqui na mesa! Vem comer um lanchinho! Tá bom, tia Amanda! A gente vai lá esperar a Manu! Nossa, que festa linda, Stacy! É mesmo, eu adorei! Ai, será que o Ken e a Barbie vai vir? Ah, eu acho que sim! Ih, deve ser ele! Oi, Barbie! Oi, Ken! Pode entrar! A Isabela e a Stacy já estão sentadas na mesa! Aonde a gente pode deixar presente? Ah, pode me dar porque eu ponho na caixa para vocês! Obrigada! Oi, Barbie! Oi, Ken! Estamos agora perguntando de vocês! Oi, amiga! Nossa, que lindo o seu vestido! Ah, muito obrigada! O seu também é muito lindo! Nossa, gente! A tia Amanda caprichou, hein? É verdade! Nossa, gente! Tem uma piscina de bolinha lá! Vamos lá! Vamos, vamos! Gente, a tia Amanda é doida! Olha que piscina de bolinha enorme! Nossa, você é a primeira a pular! Uhul! Nossa, venham, pessoal! É muito legal! Incrível! Nossa, que demais! Eu estou amando essa piscina de bolinha! Ah, eu também adorei! Meninas, olha quem eu trouxe! Ah, Belinha! Tia, ela pode entrar na piscina de bolinha aí, KG? Não, meninas! Ela é muito pequenininha! Se ela entrar, ela afunda! Vamos colocar ela aqui na cadeirinha! Manu! Cadê você? Eu sento aqui, sopla, te vê! Bebeli, eu vou lá buscar sua irmãzinha! Gente, olha lá, Manu! Que linda! Nossa, que linda! É mesmo! É a minha irmã! É a minha irmã! Que linda a minha irmã! Olha, Manu, a sua festa, como ficou! Nossa, mamãe! Eu adorei! Que linda! É tema de passarinho, meninas! Eu adorei, mamãe! Ficou muito linda! Ficou mais linda do que eu pensei que ia ficar! Que bom, Manu! Oi, pessoal! Muito obrigado por vocês terem vindo na minha festa! Ah, mamãe! Já que eu e a Bebeli não podemos entrar nessa piscina de bolinha que a gente vai afundar, você pode pegar o nosso secadinho e colocar alguns brinquedos nossos? Claro que eu posso, Manu! E sobrou algumas bolinhas e eu vou colocar também! Eba, mamãe! Vai ficar muito legal! Eu vou adorar! Uhul! Nossa, Manu! Que ideia genial! Uhul! Eba, gente! Olha só que legal! Ó, Bebeli! Ai, deixa eu ver! Claro! Ó, gente! Esse aqui faz barulho, ó! O meu também! Faz mesmo! Uhul! Nossa, que legal! As aulas estão se divertindo! É mesmo! A gente também! Eu estou amando! Eu também! Mamãe! Mamãe! Mamãe, está ficando com choro! Então é melhor a gente cantar parabéns logo, né, Manu? Antes que você durma! É mesmo! Deixa eu tirar vocês daí! Um, dois, um, e... Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns! Parabéns, Manu! Muitas felicidades! É o seu primeiro aninho de vida! Manu, Manu, Manu Nossa, Manu, já tá pegando doce? Manu, pra quem vai o primeiro pedaço? Só não vale pra mim comer velho, senão vai ser marmelada Tá bom, então eu vou querer pra Stacy Pra Stacy, ó Stacy pra você Muito obrigada, Manu Meninas, muito obrigada Eu tô muito feliz em poder compartilhar essa festinha com vocês E agora vamos para o último sorteio do aniversário da Manu Meninas, agora a gente vai sortear a grande ganhadora deste lindo urso Qual será, meninas? Vou pegar aqui o balde de menina E vou pegar o balde de menino Aí eu vou misturar, né, porque todo mundo vai estar participando Pronto, meninas, tem um papelzinho aqui dentro Aí as ganhadoras Que já ganharam, né, durante todo esse tempo Vai estar participando também Vou colocar aqui pra eles participarem E agora vamos lá, meninas Ai, meninas, eu pego de cima Eu pego de baixo, eu pego do lado, eu pego do outro Gente, eu não sei qual que eu pego De tanto papel Ah, vai ser esse Meu Deus Esse aqui, pronto Vai ser esse daqui Vou colocar aqui o balde Vou colocar aqui, ó, pra dar sorte E agora, meu Deus Cadê meu óculos? Você chama Juliana? Juliana, cadê meu óculos? Meu Deus Meu óculos Isso Aqui, meu óculos Gente, aqui, meu óculos Aqui, meu óculos Aqui, né Pronto Aqui, pronto Agora, esse Nesse vapeador Vamos descobrir Tá o nome, né Vamos descobrir Quem vai ser grande Quem vai ser grande Quem vai ser lindo Vamos abrir Mariane Silva Silva Rodrigues Parabéns, Mariane Silva Rodrigues Um beijo enorme pra você Você foi a grande ganhadora desse urso Eu vou estar entrando em contato com você Ou você comigo Parabéns, parabéns mesmo Segura aqui, mano Uma grande ganhadora Vou colocar meu óculos aqui Mariane E pra todas vocês Lembrando que agora Meu face é outro, tá, meninas? Porque aquele meu face Que eu tinha desde o comecinho do canal Ele foi bloqueado Então, meninas Agora O meu oficial Agora Vai estar aqui embaixo Na descrição Na link da descrição do vídeo E o Nato nome da minha mãe Que é Patrícia Lima, tá? Então, meninas Não confundam Então, é Esse daqui Que tá aqui embaixo Primeiramente Eu queria agradecer você É Você mesmo Que tá assistindo esse vídeo É Porque você tá sempre Compartilhando Curtindo Favoritando e comentando Meus vídeos Muito obrigada Muito obrigada mesmo Um beijo enorme pra você Eu também quero agradecer a Nina e a Vilma Que cederam a piscina de bolinha Onde a Barbie e seus amigos ficaram Um beijo E também quero agradecer a Lucy e a Katy Perry Que cederam as bolinhas para o cercadinho das meninas Um beijo Um beijo pra vocês também Meninas A Nina e a Katy Perry São São cachorras Então Elas tem uma piscina de bolinha Olha que legal Eu também quero agradecer a minha mãe Que concordou em fazer essa festa Meninas Muitas coisas A gente reutilizou De várias coisas Por exemplo Isso daqui A gente reutilizou Da Páscoa Isso daqui É declaração do meu quarto Que ainda não está pronto Então a gente ainda não coloca no meu quarto Isso aqui Sobrou de outras festas O que a gente teve que comprar mesmo Foi As coisas pra fazer O bolo E o marshmallow As balinhas E o brigadeiro Porque o resto A gente já tinha tudo Aí meninas Vou tirar aqui pra vocês verem O bolo Como ele é legal Os passarinhos Vou colocar os passarinhos aqui Tirar Olha só meninas É de isopor Minha mãe passou Massa corrida E depois pintou Olha só Ela lixou É de isopor Todas essas partes Que saem Não estão cuidados Que pode reutilizar Pra outra coisa Né meninas Aí minha mãe fez Esses passarinhos Também Que é super pouco Eu adorei E ela fez também E ela fez a saia de TNT Que é muito fácil de fazer E agora o recadinho Pra Manu Bom meninas Bom meninas Meus amigos E não se esquece Se inscrever no canal Um grande beijo E tchau 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 Fui Tchau 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 Tchau